O homem mais filho do Brasil, criado das boleiras da arte legal americana. O leja dito está-me em pedra, com glória, e há agonia do outro preto, aponta ao cinto do filho de uma escrava africana, este do lado tem escravos que o transportam, do lado tentando comer, que prendem o siselo aos corpos, atacado por uma lepra, por um sítio que já o avalçará a saber por que doença, o leja dito pôdeu um olho nos dentes e os dedos, mas o que deu sobra desculpa as pedras, com os nomes que lhe falam. Trabalha dia e noite, quando quiser se ligar-se, e os seus cristos, vizos, santos e profetas, brilham mais do que o ouro, aponta a fonte do ouro se torna também mais avara, em futuras e mais pródiga em desventuras e de falsas. O preto e toda a região parece-me dar razão ao meu propósito, quando a somar for ser governador. Parece que a terra exalva do mundo e a água, o tios, as dúvidas do mito de insolência e de usar as pessoas. O que livra tudo de paz e o que é tudo de Deus. Aplausos 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 Aplausos